Tudo bem com vocês? Pessoal, vocês estão vendo que eu estou com uma bandeja com 7 ovos porque tem uma garnizézinha chocando ali na moita e eu não vou deixar ela chocar o ovo de garnizé, né? Aí eu vou retirar, acho que tem 3 aí eu retiro os ovos dela e vou colocar esse daqui de galinha galinha grande, as galinhas aqui do quintal e eu vou filmar tudo pra vocês verem se você é novo aqui no canal, já peço, já deixe seu like, se inscreva acione o sininho aqui embaixo pra ser notificado nos vídeos porque assim que eu fizer um vídeo novo, o YouTube já te aviso em primeira mão Aos novos inscritos, sejam todos muito bem-vindos Pessoal, comenta esse vídeo, compartilha em suas redes sociais e bora lá trocar os ovos da galinha Ela está bem Ela está bem aqui, nessa moita Deixa eu mostrar pra vocês Ela lá, não sei se estão conseguindo ver Vou gravar daqui Olha o desespero deles Ah, não é o ovo de garnizé que está ali não, é o ovo de galinha grande Não sei o que ela está querendo aqui Mas enfim, vou colocar esses ovos aqui Turma, juntei aqui De garnizé mesmo, só tinha um O que eu vou fazer? Eu vou forrar mais um ninho Pra deixar bem fofinho Porque o orvalho está molhando bem os ovos Então eu vou cobrir Com mais palha E Eu vou ficar observando Nossa, bom dia pra você também E vou cobrir melhor aqui o ninho E voltar esses ovos aqui Tá certo? Olha, eu venho aqui A galinhada vem tudo atrás Aqui Folha de bananeira Porque é a palha que eu mais gosto de colocar nos ninhos Olha A Sabrina Que forda Tomando sol aí, Sabrina Tá? Tomando sol Então eu vou colocar aqui Vou ajeitar Tá fazendo aí Sai daí, minha filha Aqui, turma Coloquei Onze Porque Essa garnizinha não é tão pequena Ela consegue cobrir Esses daqui Eu vou na casa da minha mãe E lá tem uma lata Eu vou trazer a lata pra eu tampar aqui E jogar aqui por cima Porque eu vi que Segunda-feira vai chover E hoje é sábado Depois de amanhã Então daí já fica protegido Tá certo? Então eu vou ficar sondando Mas já já ela volta Tá certo, turma? Então é isso aí Se você é novo aqui no canal Se inscreva Deixe seu like Açando o sininho Pra você não ficar no nosso vídeo E até o próximo Tchau, turma Tchau, turma Tchau, turma Tchau, turma Tchau, turma Tchau, turma O que você quer? Você sem vergonha Você sem vergonha Tá dando entrada, gente Já comeu? Vai tomar água agora Tchau, turma Tchau, turma Tchau, turma